Você falou que você usa mais o Google Ads do que o Facebook Ads. Exatamente. Para a galera que está começando, é bom usar só o Google Ads também? É bom ir testando os dois? Legal. Velho, o interessante ali, o melhor de todos os mundos, seria você olhar todas as questões de tráfego, todas as plataformas de tráfego. Mas é aquilo que eu falo. Você está começando, foca em uma. Foca no Google, foca no Facebook. Eu recomendo o Google, porque você consegue testar ali com menos dinheiro do que o Facebook. Mas é aquilo, foca em uma. Depois que você entender, automatizar tudo em uma, por exemplo, você pode ir para outras. Eu já testei em outras plataformas e tal. Hoje eu utilizo só o Google, mas é aquilo. Um remarketing ali no Facebook, nunca é demais. Um remarketing em outra fonte também de tráfego, nunca é demais. É porque eu mesmo já tentei delegar o Facebook, porque eu não tenho paciência para rodar o Facebook mais. Mas eu tentei delegar o Facebook e não deu muito certo. O gestor de tráfego ali doía menos do bolso dele do que no meu, com certeza. Então o cara fazia um trabalho mais ruimzinho. Então eu prezei ele por rodar só o Google e os resultados exponenciais também. Dominei a plataforma. E você chegou a comentar os seus erros, você comentou no início. E os seus acertos? O que você fala? Se você fizer isso, vai dar certo? Vai dar bom? Faça. Legal. Uma questão que eu acho que fez muita diferença, que eu já tinha comentado também, foi a questão da confiabilidade da loja. Então eu prezei por muito ter ali uma loja que trouxesse muita confiabilidade ali para o meu cliente. Para o possível cliente. Então isso foi uma coisa de diferenciar os meus concorrentes também no design da loja, no design de checkout, enfim. Isso foi uma coisa. Entender mais sobre a venda para venda com recorrência. Então entender sobre como é que eu poderia ofertar um produto para o mesmo cliente. Então estratégia de email marketing, estratégia de upsell, enfim. Essas coisas assim. Upsell on click, que você pode configurar no seu checkout. Yamp, CartX, que seria o checkout que a galera mais utiliza. E email marketing. E vendo por recorrência, isso. SEO. Quando eu entendi também sobre SEO, tipo estrutura de tag, título, URL do meu produto. Quando eu entendi isso, como eu poderia fazer de uma forma mais certeira o SEO dos meus produtos. Eu comecei também a exponencializar meus resultados. Então são três hacks, né? A questão do upsell, vender produto com recorrência para o mesmo produto, para o mesmo cliente. Essa questão do design da loja. E a terceira questão ali seria essa última do SEO. Entendi. E você falou que sua mãe te ajudou com uma quantia no início. Mas para a galera que não tem o apoio de ninguém. Quais conselhos você daria para a pessoa não desistir, para continuar tentando? Porque na constância dá certo, né? Sim, sim. Independente daquilo que te falarem, velho. Tenha confiança em si mesmo. Tenha confiança em si mesmo. Acredita que vai dar certo. Se você começa a acreditar ali que vai dar certo, transibiliza todas as metas. Então, por exemplo, eu tinha a meta, velho, de comprar a Mercedes. Eu efetivei essa meta justamente porque eu já tinha na minha cabeça todo o trajeto ali que eu teria que fazer para poder chegar lá a ponto de eu me sentir confortável para comprar uma Mercedes. Ter dinheiro confortável no meu banco para poder comprar uma Mercedes. Então, quando eu entendi que eu poderia fazer eu por mim mesmo. E isso era mais essencial. Eu ter essa confiança em mim mesmo. Que eu comecei a acreditar em mim mesmo. Que eu comecei também ali a ter maiores resultados. Bom, e para a galera que chegou até aqui e ainda não sabe o que é dropshipping. Explica para elas aí o que é. Basicamente é você ali vender um produto sem ter ele em estoque. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um produto ali de um fornecedor, sei lá, chinês ou brasileiro. A galera também utiliza o fornecedor nacional. Mas você pode pegar o fornecedor do AliExpress, enfim. Tranquilo. E vai vender ele. E o fornecedor vai enviar direto para casa do seu cliente. Então, tem ferramentas de automação hoje. Onde você vai fazer pedido. Que é o Deezys. Para quem utiliza o AliExpress. D-S-E-R-S. Vamos deixar o link também na descrição. E a UIL, no caso, faz também isso. Que basicamente ela linka todos os dados ali do seu cliente. E aí, o fornecedor já pega e envia para cá no Brasil. Para casa do cliente direto. Então, ele só faz basicamente a intermediação. No dropshipping, a gente só faz a intermediação. Você está vendo? Assim como, sei lá, vários aplicativos hoje fazem a intermediação. Por exemplo, sei lá, a Uber faz uma intermediação ali. Entre o motorista e o passageiro. O dropshipping faz entre o fornecedor e um cliente. Que poderia comprar esse produto também na AliExpress. Enfim. Mas comprou no seu site. Entendi. E quais são os três aplicativos que eu posso criar minha loja hoje? Legal. Então, pessoal, três aplicativos ali essenciais. Shopify, AppMax, que é o que eu utilizo como Gateway. E um checkout, por exemplo. Você pode usar YAMP, CartX, enfim. Mas sobre ferramentas mais secretas. Eu diria, vamos ver. Reportana. Para você poder enviar ali e-mails. Fazer recuperação dos seus boletos. Então, por exemplo, alguém comprou boleto no seu site. Alguém comprou através dos boletos no seu site. A gente sabe que esse boleto pode ser pago ou não. E só vai ser uma venda efetuada de fato. Só vai ser uma venda concretizada. Se a cliente ou o cliente pagar o boleto. Então, Reportana atua dessa forma. Você pode utilizar ali como uma ferramenta de automação de e-mail marketing. Para o seu cliente ali receber através do e-mail. Várias mensagens ali para que ele pudesse pagar ali o boleto. Enfim. Então, é isso. Reportana. Acho muito importante. Shopify. Yamp e AppMax. Para você receber ali as suas vendas, né? Tá. Então, eu já sei isso tudo. E agora eu quero saber. Como que eu vou escolher um bom produto? Como eu vou achar o produto vencedor? Show. Eu utilizo muito a minha ração através do próprio Google. Então, eu entro ali no site do meu concorrente, por exemplo. Por exemplo, no site do meu concorrente. E aí, digitando ali na barrinha da loja dele. Eu consigo digitar ali collections, barra, ou. E aí, quando eu digito isso, eu consigo ver todos os produtos da loja dele. Aí, no que eu vejo todos os produtos, por exemplo. Eu consigo ver ali os que estão com melhor imagem. Com melhor guia. Com a melhor proposta ali dentro da cópia. Porque hoje, com o volume de testes de produtos que eu já testei. Eu já testei mais de mil produtos dentro do dropshipping. Acho que isso é até uma diferença muito grande. Que eu distorci muito da galera do dropshipping. Justamente por isso. Por eu ter testado muito produto. Testei mais de mil produtos. Que eu, de fato, efetivei ali. Também, concorrentei e fazia muitas vendas. Então, o que eu olhava muito era imagem, gif. Proposta do produto. Tipo, a descrição dele. Eu olho muito isso. Se ele resolve alguma dor, enfim. Eu olho muito para isso. Independente de tudo. Acho que todo modelo de negócio digital. Velho, o que vende é oferta mais cópia. Não é o tráfego que você está jogando ali. Então, não adianta você jogar um tráfego muito bom. Mas a oferta e a cópia serem uma bosta. Então, prezar muito por isso. Ter uma oferta que eu digo assim. Por exemplo, um site com confiança. Como que você vai apresentar a garantia de sete dias para o seu cliente. Então, apresentar de uma forma legal. Frete grátis. Ao invés de você apresentar, às vezes, como frete grátis. Você pode representar como nós pagamos o seu frete. Então, umas pequenas diferenças assim agregam na oferta. A cópia já é toda a estrutura ali de textos que você vai utilizar ali dentro do seu site. Para poder, dentro do seu produto, na parte do seu produto. Para poder converter a pessoa. Então, por exemplo, sei lá. Você pode trazer gatilhos, né. Que são os gatilhos mentais. Como, sei lá. Gatilho de coletivismo. Então, você pode, por exemplo, sei lá. Enquadrar a pessoa, a dor da pessoa. Como a de um coletivo. Então, por exemplo, sei lá. 89,3% das pessoas também sofrem com problemas de rinite e sinusite. 89,3% das pessoas que também estão na faixa etária entre 30 e 65 anos também sofrem com rinite e sinusite. Então, esses gatilhos mentais ajudam muito na cópia e na oferta. Enfim, todos esses hackzinhos aí que estão dentro da cópia e oferta. São utilizados em todos os produtos no mercado digital, né. Enfim, e realçam para você poder ali vender, né. Então, acho que independente do modelo de mercado que você trabalha hoje no modelo de negócio dentro do digital. É interessante você estudar bastante sobre isso. E aplicar dentro do seu business. Para poder efetuar mais venda.